Bom, vamos analisar esta derrota do Guarani, uma derrota muito doída, né? A torcida fez a parte dela, um espetáculo maravilhoso, uma atmosfera impressionante no estádio Brinco de Ouro, 17 mil bugrenos empurrando. O Guarani também fez a parte dele porque massacrou o time do Goiás com quase 80% de posse de bola. Muito mais chutes a gol, inclusive diretamente na direção do gol, mas não era a noite do Guarani. A impressão é de que se estivessem jogando até agora Guarani e Goiás, o jogo ainda estava 2 a 0 para a equipe do Goiás. Porque o Tadeu estava ungido pelo óleo dos deuses do futebol. Nada passava, nem se o Guarani tivesse uma broca de vídia conseguiria furar a defesa do time goiano. Ganhou o Goiás 2 a 0, subiu, uma festa imensa. Parabéns a um grande time, fez uma campanha de regularidade. E claro, evidente que fica um gosto amargo, porque agora a situação é muito difícil. O Guarani tem que vencer o Botafogo, o que não é fácil, lá no Rio de Janeiro. E ainda tem que acontecer três resultados combinados. Equipes como CRB, CSA e Havaí não podem vencer. Então as duas coisas, né? É muito difícil para que os quatro resultados aconteçam. Mas, de qualquer maneira, o Guarani ainda tem matematicamente chance de acesso. Vamos lá, Gleger, eu começo com você a análise do jogo do Guarani ontem, 2 a 0 Goiás. Batista, o Guarani fez realmente um jogo muito bom, tá? Tanto que, tanto já vista que o goleiro Tadeu foi o melhor em campo, com defesas impressionantes, né? É que nesses jogos, dessa envergadura, você não pode falhar, né? É o detalhe, é o pequeno detalhe. E, infelizmente, o goleiro do Guarani não estava numa noite inspirada. Tomou dois gols, para mim, no primeiro gol, ele é o erro de execução, né? Ele chega, você vê que ele está na bola, né? Ele não consegue dar o tapa corretamente para jogar para fora. Numa câmera por trás do gol, dá para ver ele dando dois passos ali para o lado, tentando fechar o primeiro pau no cruzamento. Estão falando muito, ah, poderia ter colocado três homens na barreira. Não, não concordo, eu acho que o erro não foi ali. O erro foi do posicionamento dele e a execução do movimento na hora em que ele chega na bola. E o segundo gol, né, do cruzamento, pô, a bola, né, viajada, dava tempo dele ter. Ele erra a passada, fica no meio do caminho. Olha aí, ó, esse aí é o primeiro gol, ó. Tá vendo? Ele chega, ele está inteiro na bola. Dá dois passos para cá, olha lá, quando volta não consegue. E o gol do cruzamento, né, que ele poderia ter saído, definido a jogada. E aí ele erra, ele perde a passada e fica no meio do caminho. E aí facilitou demais a vida do Nicolas, que é muito bom jogador. O Guarani fez um bom jogo sim, Batista. A estratégia foi legal, a intensidade foi legal, o empenho dos atletas foi muito legal, né. E também eu queria ressaltar aqui o apoio do torcedor, né, que mesmo com a derrota, mesmo com a possível eliminação, o torcedor estava aplaudindo no final do jogo, porque reconheceu, reconheceu que o Guarani fez um ótimo campeonato e fez uma bela partida. Pena que tropeçou aí nos pequenos detalhes. Júlio Nascimento, a sua análise, placar de 2x0, o Guarani perdeu para o Goiás no brinco de ouro de Zay Julho. Ah, um balde de água fria, né, Batistão? Muita expectativa, né? Inclusive foi o maior público do futebol campineiro desde 2018, então o torcedor fez a parte dele, criou toda essa atmosfera, mas os jogadores já se mostravam ansiosos, né? Desde o começo do jogo, muitas faltas, muitos passes errados, então a ansiedade acabou atrapalhando também o Guarani no começo do jogo e alguns detalhes que fizeram com que o time não conseguisse depois reagir após o primeiro gol da equipe do Goiás. Como você disse, é uma situação muito difícil, o Daniel Paulista evitou falar sobre jogar a toalha, sobre desistir na coletiva, mas em todo momento ele ressaltando que é muito difícil, que as expectativas precisam ser diminuídas, e ressaltando também o que eu concordo com ele, a diferença de investimento do Guarani para os outros concorrentes. O Guarani está entre as folhas mais modestas dessa Série B, é um dos elencos mais limitados dessa Série B, né? Falando de elenco, falando de peças no geral, o Guarani não tem, assim, grandes peças de reposição, tanto que perdeu jogadores importantes nessa reta final e sofreu com isso, então, ao meu ver, é uma campanha que independente se vai terminar com acesso ou não, precisa ser ressaltada, porque foi uma campanha de briga até o final do campeonato por acesso e coloca o Guarani também na Copa do Brasil do ano que vem. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua análise Guarani está numa situação complicada por causa deste resultado aí, 2x0 para o time goiano. Bom, eu quero pontuar meu comentário, se você me permite, em três partes. Primeiro, parabéns à torcida que fez a parte dela, abraçou o time, e mais do que isso, apesar da derrota, saiu aplaudindo o time. Muito respeito pela torcida do Guarani. Dois, parabéns ao presidente Ricardo, que conseguiu, num ano de pandemia, deixar o clube tranquilo, apaziguado, deixando a casa em ordem, pagando os salários em dia, mesmo com muita dificuldade. O Guarani termina o ano organizado, quando há muito tempo não se via. Três, os jogadores fizeram o que era possível fazer. O Guarani já chegou no seu limite a pelo menos cinco rodadas. Estava além do limite. Ontem, o treinador precisava resolver o problema no segundo tempo, ele só fez três substituições e das três pôs dois meninos para jogar, para resolver o problema. O Juro tocou no assunto e isso é a mais pura verdade. A décima ou décima segunda folha de pagamento desta competição. Não houve investimento para o time subir. E com a competência do treinador e dos jogadores, chegaram e vão chegar à última rodada com chance ainda de subir. E isso, eu sei que culturalmente, o torcedor não aceita muito isso, que é você enaltecer um trabalho que não é vitorioso. Não é vitorioso com o acesso. Mas eu acho que o trabalho foi vitorioso sim. Foi vitorioso porque esses jogadores foram além do limite e respeitaram a camisa bulgrina. O time está de parabéns. Do outro lado tinha o Tadeu, que tinha um anjo do lado esquerdo, outro anjo do lado direito. A bola não entrava. Se o jogo estivesse até agora rolando, o Guarani não ia conseguir fazer gol. Não era noite. E era a noite do Tadeu, que foi o melhor em campo. O Guarani fez um bom jogo, Batista. Foi uma pena que os desfalques, aí que é para terminar o meu comentário, e aí combina com aquilo que eu falei, os desfalques do Guarani alijaram o time nessa partida. Não contar com o Andrade, com o Sávio e com o Diogo na lateral direita, fizeram muita falta, principalmente o Sávio. O Guarani teve oito chances claras. Se o Sávio está dentro do campo, eu tenho certeza que pelo menos uma entraria. E com um gol de honra, o Guarani mudaria a história do jogo, porque a responsabilidade da partida, a parte emocional, seria transferida para o Goiás, que no segundo tempo jogou tranquilo, marcando atrás da linha da bola, do meio campo para trás. Enfim, está de parabéns. Eu sei que é triste o dia hoje para a torcida bulgrina, mas eu acho que o time foi muito bem, Batista. Vamos colocar aqui a classificação, só para ver direitinho, né, como que está a situação do Guarani. Aí está, ó. Esses são os quatro primeiros colocados em azul. E aí tem o CRB, já tem 60, CSA 59, e o Guarani também em 59. Então, o Júlio Nascimento pode explicar para a gente o que o Guarani tem que fazer e o que é que tem que acontecer com os concorrentes do Guarani, hein, Júlio? Pois é, Batistão. O Guarani, o primeiro passo é o Guarani vencer o Botafogo por qualquer resultado, né, que seria suficiente para o time chegar a 62 pontos. E aí nenhum desses três concorrentes pode vencer. O Havaí não pode vencer o Sampaio. O empate serve, tá? Se os três empatarem o Guarani vencer, dá certo. Então, o Havaí precisa empatar ou perder contra o Sampaio. O CRB precisa empatar ou perder para o Operário. E o CSA precisa empatar ou perder para a equipe do Brasil de Pelotas. Qual que é o grande problema? Nenhum adversário desses times está brigando por alguma coisa. Ontem o Operário assegurou aí a sua permanência em termos matemáticos na Série B. Então, o Operário vai cumprir tabela contra o CRB. O Brasil de Pelotas, para mim, esse é o jogo mais difícil. Já está rebaixado contra o CSA, que vai jogar em casa. E o Sampaio Corrêa também cumprindo tabela contra o Havaí. Então, assim como o adversário do Guarani, que é o Botafogo, só vai estar lá para comemorar o título, levantar a taça e depois os torcedores festejarem, nenhum desses adversários, desses concorrentes direto, vai enfrentar aí um adversário que está esperando alguma coisa dentro do campeonato, Batistão.